Aprendi a tocar viola Escutando o John Carreiro Nesse braço de dez cordas Me tornei um violeiro Violeiro de hoje em dia Só querem tocar ligeiro Muita nota por segundo Isso é um absurdo Nem dá pra entender o ponteio A música sertaneja Agora tem outro nome É um tal de universitário Toca em todos os telefones Sucesso não dura um dia Na internet o bicho come As letras são mal escritas Só dá chifre e bebida Cadê a vergonha do homem? As escola do momento Tão tudo conectada O wi-fi pra todo canto Para toda garotada TikTok rola solto Dentro da sala de aula Professor não tá aguentando O celular tá comandando Juventude complicada Os empregos de hoje em dia Andam muito diferente É um tal de youtuber E digital influencer Faz vídeo pra internet Alcançando muita gente Mas tem que tomar cuidado Com o que vai deixar gravado Para não ser cancelado Quero que todos escutem O que agora eu vou cantar Nosso mundo tá mudado E só tende a piorar Ninguém acredita em Deus Moda agora é só postar Nessa terra evoluída Nossa gente tá perdida Não sei onde vai parar Nossa gente tá mudando Também상 Não sei onde vai A matizade Qualquer Uma